Música Transformado Senhor, e eu quero declarar pelo poder do Espírito Santo, que desejamos ouvir a voz do Senhor Pai, em nome de Jesus, remove de nós toda a dureza do coração, toda a inflexibilidade, Senhor, toda a revolta Senhor, toda a forma de rebeldia, e coloque em nós o Teu Espírito para trazer a revelação da Tua Palavra Em nome de Jesus, eu declaro que a Sua Palavra é como espada, que faz separação entre Espírito e alma Senhor, que tira os intentos do coração humano, para mostrar a verdade do Espírito E eu declaro que em nome de Jesus, a Tua Palavra é rema, é revelação, e é verdade no nosso meio Amém, amém, aleluia Fala glória a Deus Abra a sua Bíblia então em Tiago 1, verso 5 Tiago 1, verso 5 Olha, Muga tem aqui E para o... Passa também para o... Oh Jesus, Mário Amém, quem não veio ontem, perdeu o Osmário cantando aqui Foi bem, as fotos já estão lá no Facebook, amém? Amém, glória a Deus irmãos Tiago 1 verso 5, amém Aleluia, isso, vem para frente Paulo Chegou atrasado Paulo? Que bonito hein Paulo, amém Amém Glória a Deus, Tiago 1 verso 5, diz assim Presta atenção comigo, abra rapidinho aí a sua Bíblia Vamos ler, amém? Abra aí Olha só Todo mundo acompanhando comigo Se porém, algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus, que a todos dá liberalmente E nada lhe é impropera E se lhe há concedida, peça porém com fé Fala para o seu irmão, peça com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante a onda do mar Fala onda do mar Impelida e agitada pelo vento Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa Fala comigo de novo Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa Homem de ânimo dobre Inconstante em todos os seus caminhos Aleluia Pois bem Eu acho que de alguma maneira vazou o tema da pregação Por isso que alguns faltaram Mas eu quero falar então para você De como nós devemos deixar a inconstância Olha para o irmão que está do lado Fala assim Irmão, você é um inconstante? Pergunta para ele Você sabe o que é inconstante? Inconstante é aquele que ora está E ora não está Ora vai Ora não vai Ora fala sim Ora fala não Ora você vê o cara lá todo alegre Nossa, agora o cara afirma Passa um pouquinho Sumiu O cara desaparece É o cara As pessoas que não tem uma constância Boa palavra para traduzir a inconstância Quem é inconstante é quem não é constante Previsível Frequente Uma das maiores barreiras que impede as pessoas de conquistarem os seus propostos Com certeza É a inconstância São barreiras Pessoas inconstantes são como as ondas do mar Ora avança Ora recua Quando ela avança Ela deixa os pedaços largados de conchas De restos mortais De tocos E volta Ou ela vai Toma alguma coisa que lhe convém E vai embora Quando volta Deposita as tranqueiras É assim Alguém inconstante É alguém comparado com as ondas do mar Pessoas que vão e voltam Vão e voltam Vão e voltam Mas nunca permanecem Nunca tem uma vida De concluir coisas Pessoas inconstantes São pessoas que tem problema de caráter Fala para o seu irmão Quem é inconstante Tem problema de caráter Eu vou te falar Gente que começa e não termina Tem problema de caráter Pastor Mas é porque eu fiquei doente Não Tudo bem Isso aí é fato Ficou doente Eu não pude É verdade Pastor É porque aconteceu tal coisa É verdade Mas se a sua vida É toda hora assim Começa a parar Começa a parar Começa a parar Começa a parar Você é alguém Com problema sério De caráter Que precisa ser transformado Você está me ouvindo? Eu tenho percebido Muitas pessoas Deixarem de receber O melhor de Deus Por causa das suas Constantes inconstâncias Elas deixam de experimentar Deus fazendo Porque elas não são Constantes Frequentes Vejo nos cursos Olha irmãos Esse semestre Foi e repetiu a dose Começou com ó Aí terminar com ó É assim Gente inconstante Pessoas que não concluem Às vezes Foram escolhas erradas Olha Você que é a primeira vez Que desiste Tudo bem Eu acho que faz parte Você não ter calculado O tamanho do sacrifício Mas vou dizer algo Se você tem o hábito De toda hora Começar e terminar Começar e terminar Você é alguém Inconstante E tem problema de caráter Ora nós vamos Vim de igrejas Começo a frequentar a igreja Daqui a pouco Ah me incomodo Não gostei dessa não Começo a ir numa célula Daqui a pouco Ah não Não vou mais nessa célula Nossa célula achada Deixa eu ver se tem Uma outra célula Que não possa ir Que não possa assistir Uma outra palavra É mais dinâmica Aquela louvor é bom Não aquela palavra é bom Qual que eu vou Não sei Eu quero o que mais me agrada Gente inconstante Que está atrás Só de satisfazer As vontades Da sua alma E não ouve O espírito Você está me ouvindo? Gente que Ora está motivado Ora está feliz Ora está alegre Frequente nas reuniões Da igreja Buscando a Deus Com intensidade De repente A pessoa Sum Some Ninguém consegue Contato com ela Diz que está em depressão Não, estou mal Estou triste Não, me tranquei No meu quarto Não, ninguém conseguiu Falar comigo Olha irmãos Vou te contar Isso é traço e sinal De gente inconstante Gente que diz Estou aí Daqui a pouco não está Gente que diz Não, pode contar comigo Pode mesmo Dá para contar mesmo Dá para a gente estar junto mesmo Quantos você já conhece? Já ouviu assim? Quantos? Quantas pessoas você já conheceu Com esse coração? Como que nós podemos edificar algo Debaixo da inconstância Irmãos Como que a gente pode Crescer Com pessoas oscilando Não sabem se querem Ou se não querem Quando se posicionam Daqui a pouco se pensam Não, não, não Acho que eu estava errado É por um pouco tempo Só que elas ficam firmes Mas logo elas declinam Não dá para se edificar nada Com gente inconstante Não dá para edificar uma família Do lado de um esposo Ou de uma esposa Inconstante Não dá para se crescer seguro Debaixo de pais Inconstantes A maldição Dessa sociedade É a inconstância Os filhos Têm um péssimo exemplo De pais Que desistem Eu pergunto para você Você é um bom exemplo De seus filhos, pai? Hein, mãe? Você é um exemplo De alguém que permanece Que é constante Que é uma rocha Que é inabalável Que permanece firme Fiel Que não abre mão Você é alguém que Experimenta Né? Dos seus Dos seus Filhos Constância também Filhos que permanecem Firmes Sabe por que o seu filho Nunca conclui as coisas? Sabe por que o seu filho Começa cursos e para? Porque de alguma maneira Você não mostra para eles O padrão da constância Está me ouvindo? Só os que estão respirando Fala amém Amém Meu Deus Está faltando Um posicionamento Mais firme Para nós Inclusive Irmãos Olha o que Tiago diz Que aqueles Que tem Ânimo Dobre Ânimo Dobre É que a hora Está legal A hora Não está legal Nós precisamos Avaliar o nosso coração E hoje é um bom dia Para isso Estamos em vias Em encerrar o ano Como é que está acabando Esse ano para você Está acabando Do mesmo jeitinho Que começou O ano passado Foi melhor Ou foi pior Como está a tua vida espiritual Nossa Esse ano Foi bênção Nossa Esse ano Só Só a misericórdia De Deus Isso mostra Quem é oscilante E quem é inconstante Amém Irmãos Às vezes é você Está sentado aí Que está se deparando Com uma palavra Dessa E você Uau Eu acho que eu Que eu sou Um pouco Oscilante Mas eu quero dizer algo Para você Se você não mudar Sua vida Vai ficar presa Nessas garras Do inimigo Que além de roubar Os seus planos Ouça-me Te aprisiona Através da murmuração E da reclamação Que gente Que é Oscilante É gente Que fica reclamando Pessoas Que reclamam Da vida São pessoas Que oscilam Nossa Não está legal Não Aí ele muda Ele muda Porque ele fala Que não é do jeito dele Que não está do jeito Que ele gostaria Não é Da melhor forma Para ele experimentar Lá o mover A palavra Não o som Não o curso O horário O sol Tem alguns que faltaram Porque estava sol Já pensou Se o cara faltou Porque ele Tinha sol Na praia Ele ficou na praia Até tarde Aí não deu Para ele Vir Para o culto Porque olha só Tadinho dele Ele estava lá Tomando sol Não é assim As pessoas Não Não dá para mim Porque eu estou cansado Verdade Eu acho que você pode descansar É verdade Mas espera aí Sua vida é assim Toda hora É só sair um sol Que você falta É só as coisas Serem um pouquinho mais Puxadas Que logo você cansa Se abate E falta nas coisas Não permanece Não anda Não é presente Desiste Abre a mão Não experimenta Sabe o que as pessoas Não experimentam O melhor de Deus Porque quando Deus Vai derramar a bênção Essa pessoa é tão inconstante Que ela sai do lugar Então Deus quer derramar Um são na sua vida E na hora que ele vai Virar o óleo Você é inconstante Você sai Aquilo está bom não Na hora que a gota ia cair Que a unção ia cair A bênção ia te alcançar Você vai e desiste Pensa bem Se você não é assim Reclamam Deus não faz nada Na minha vida Mas a sua fé Tem validade de orgute Três dias já está estragado Azedado Não Você fala assim Agora vai Dome de Jesus Isso é na segunda Sai do culto falando isso Aí como você está Na quinta-feira na cela Na quarta-feira Qual a sua fé Qual a sua visão de fé Não vai dar certo Vai mudar essa história Eu vou ver as coisas acontecendo Tem gente que tem Validade de orgute Para a fé Para o ânimo Para a alegria É só acontecer uma coisa pequena Que te tira do sério As suas coisas não serem do seu jeito Vem aqui Quem diz que tem que ser do seu jeito Quem diz que as coisas Tem que acontecer da maneira Que você deseja Quem é você Ó Deusinho Quem é você Nesse universo Que Deus tem que se prostrar Diante de você Para fazer a tua vontade Desear para você Seja feita a vontade dele E ele seja o padrão Para te mostrar o caminho E você se contentar Com aquilo que Deus Está te dando Com aquilo que Deus Está fazendo Sabe por que as coisas Não são tão rápidas Na sua vida Porque você não tem paciência De aguardar em Deus É ansioso E Deus Não pode fazer Porque você Impede com que Deus Faça Deixa eu identificar Então E te ajudar A identificar coisas Na sua vida Para ver se você Tem ânimo dobre Sua disposição De servir a Deus Depende de como está Sua vida financeira Vamos lá Você é alguém Que serve a Deus Quando as coisas Não tem dinheiro no bolso Se Deus Se Deus Tiver Pondo dinheiro No teu bolso Aí você é fiel Alô Dízimo Por exemplo Você é fiel No dízimo Só quando O dinheiro Vem Chega Se você Está apertado O que você faz Com o dízimo Qual o pensamento Que vem na sua cabeça Você negocie Esse valor Dízimo Porque normalmente As pessoas Negociam mesmo Falar algo para você Que as pessoas Muitas vezes Negociam o padrão De ser fiel a Deus Mas vou te falar algo Como tem gente Meia boca Que não se posiciona E quando se posiciona É porque alguma coisa aconteceu Quando aconteceu As coisas boas O trabalho E está fervoroso Aqui Aleluia Está bem Deus está me abençoando Quer dar testemunho Mas quando as coisas Não estão Quando te mandam embora Quando você está lá Passando uma crise Qual a sua disposição De servir a Deus Alô Você só vai para a igreja Se as coisas Tiverem uma bênção Na sua casa Sabe o que eu ouço Dos fracos Isso é papo de fraco Ah pastor Está uma luta em casa As coisas estão dando certo Não Estou pensando em desistir Para de ser fraco Irmão A igreja É lugar de fracos Que estão abatidos Afora Não é para você Correr daqui Se levanta E congregue Aprenda Que é do Senhor Que vem a resposta Fala amém Amém Está doendo tanto Vocês não conseguem Nem abrir a boca Para falar Tem alguém aqui Desanimado Quantos animados Eu tenho aqui Amém Não parece Animado Se alega Quem é animado Fala assim Aleluia Está batendo Aleluia Essa é para mim Pegou na minha cara Uau Que palavra Eu sou animado Eu tomo umas cajadadas Aleluia Se você não tem ânimo dobre Fique em paz Essa palavra vai só Provar que você está No caminho certo Mas se você é alguém Que oscila Saiba que essa palavra Para alinhar você Nós precisamos Tomar uma posição Não temos palavra de Deus E tomamos decisões Ao léu Esse que é o padrão Da vida da igreja Que está na fase Da infância Menino O que vê Responde O que vê acontecer Dá uma resposta É guiado pelos ventos Pelas ondas Os ventos mostram Olha Vai chover Ele sai com capa de chuva Vai fazer sol Ele passa bronzeador Menino O que eu quero dizer Que nós devemos andar Por fé Amém Olha Por que você permanece Porque eu creio Que essa é a resposta De Deus para nós Por que você Você se mantém firme Porque Deus tem uma palavra Para mim Eu sei Deus vai fazer Mas sabe o que eu vejo Gente oscilando Gente Ora vai Ora não vai Gente que Ora se anima Depois se desanima Outra pergunta aqui Em sua célula Quando você concorda Em fazer um quebra-gelo Levar o louvor A comunhão Você se aplica Em não falhar De jeito nenhum Ou você é Daqueles que se lembra Que deveria fazer O quebra-gelo Na célula Só na hora Do quebra-gelo Hum Nossa Tem uma Deus Meu líder Me passou uma tarefa Eu vou fazer o quebra-gelo Você passa a semana Gerando esse quebra-gelo Ou você esquece Vai lembrar Só na hora Da célula Chegou na hora Da célula Você fala assim Nossa Vai ter o quebra-gelo E agora Quem é que vai fazer Sou eu Esqueci E agora Vocês nem perceberam aqui Mas semana passada Esqueceram quem ia fazer o dízimo Estava eu aqui Cadê o irmãozinho do dízimo E procura aqui Procura lá Aí eu tive que assumir Um rojão aqui Eu falei Não vou passar pro irmão Vou perguntar quem é Mas Eu fiquei pensando Vai que ele não se preparou Eu vou deixar ele Diante da igreja Em uma situação tão delicada Mas eu preferia fazer Amém Eu não vou contar quem é um santo O santo já sabe Está me ouvindo aí Mas Vou te falar algo Você é alguém que se prepara Para as coisas Apesar que ele veio falar para mim Que estava preparado Eu só não tinha certeza Que era ele Foi, está bom Amém Mas você é alguém que se prepara Com antecedência Alô irmãos Quantas vezes você já furou Com o teu líder Na hora de fazer o seu Suas atribuições da cela Quantas vezes você esqueceu De levar a sua comunhão Ou você é daqueles Que vai para a cela E não leva nenhum Nenhum teco de pão Nenhum bisnaguinha Seven Boys Seca lá Esturricada Que você deixou o saco aberto Lá o dia inteiro Está tudo seco Hã? Isso é alguém daqueles que não É porque eu sou pobre Hã? Hã? Entendi não Pobre não come? Entendi não Pobre não toma nada Não É porque eu tenho uma vida Muito Hã? Entendi não Pode falar Eu ia na cela do Elias E da Lani lá O que tinha de fartura lá Era lá na favelinha lá E os irmãos juntavam Irmãos Juntavam, juntavam Era Biscoito de polvilho Era Guaraná, dole Tubaíno De vez em quando Dava uma Coca-Cola De vez em quando Com o dia do pagamento Tinha a Coca Quando era dia de pagamento Tinha a Coca Aí a gente tomava a Coca É, mas uma vez eu falei Para o irmão Irmão, você não traz nada Irmão, você não consegue trazer um limão Falei, o que é isso pastor? Vou trazer o limão O pessoal vai chupar limão Falei, não Você traz o limão O outro irmão empresta a jarra Põe água Pega três, quatro colheres de açúcar E vira uma limonada docinha E você não deixa de participar As pessoas tem uma visão errada Porque elas tem uma vida privada E não podem cooperar com o reino Vou te falar Se você é alguém assim Olha irmão Amadurece Você é orgulhoso Deus tem poder de pegar lá Um pãozinho e multiplicar Aquele jovenzinho só tinha cinco pãezinhos Ele tinha cinco pãezinhos Era o que ele tinha Devia ser alguém pobre Porém Jesus multiplicou E alimentou uma multidão Através da oferta de um pobre Você está me ouvindo? Sabe por que Deus não faz? Porque você oscila Porque você não é constante Que hora está bom A hora não está A hora se ouviu de Deus A hora não ouviu mais Eu ouço as pessoas falando Pastor, eu estou aqui porque Deus me deu uma palavra Depois eles vão embora Falei, gozado, que Deus é esse? Falei com o irmão Falei, irmão Por que você ouviu de Deus para você sair? Falei, não ouvi não pastor Falei, então você é carne de pau mesmo Porque se não ouviu de Deus e vai sair Falei, é Porque eu não consigo passar por certas coisas Já apanhei mais Falei, vai apanhar mais ainda Porque é o diabo que está batendo E você deixa ele te bater Seja forte, irmão Se levanta Ouça a Deus Ande em uma palavra de Deus Deixa Deus comandar a sua vida Ou você acha que as coisas são vencidas no braço da alma Um dia o seu braço vai falhar Um dia as suas forças vão se esgotar Mas o braço forte do Senhor permanece Amém, irmãos? Aleluia Então Você gostaria de fazer negócio com gente que não tem palavra? Pensa Você gostaria de fazer algum acordo com alguém que não tem palavra? Alguém inconstante? Você faria? Hã? Você contrataria alguém para ser o tesoureiro da sua empresa? Alguém que ora rouba, ora não rouba? Alô? Hã? Você contrataria para trabalhar na sua casa, irmão Uma irmãzinha lá, que hora ela limpa, a hora ela esconde a sujeira embaixo do tapete? Hã? De jeito nenhum Fala, de jeito nenhum Você gostaria de ir estudar lá numa faculdade? Que hora tem aula, a hora não tem aula? Mas por que é que Deus tem que tratar com gente assim? Que hora vem, a hora não vem Que hora dá dismo, a hora não dá dismo Que hora é fiel, a hora não é fiel Que hora responde, eu estou com você, a hora fala assim, não, eu não estou com você Cozado, para nós tem que ser gente leal Mas com Deus Hã? Presta atenção então na sua postura Amém, irmãos? Mateus 5, verso 37, diz Seja porém a tua palavra Sim, sim Fala, sim, sim Sim, sim Seja o seu sim Sim E o seu não Não E o que passa disso é de quem? É do maligno Vem do diabo Você está me ouvindo? Ora eu estou Ora eu não estou Ora eu vou Ora eu não vou Ora eu quero Ora eu não quero Ora eu falo, foi Deus que disse Ora eu falo assim, não, não, não foi Deus que disse Isso é palavra do diabo sendo colocado na mente das pessoas E o resultado é E o resultado é Inconstância Gente com mente, com ânimo Dobre Olha a causa da maioria dos desempregos De mandar as pessoas embora A gente que trabalha às vezes contratando pessoas Você vai ver que não é desqualificação A pessoa não sabe fazer o seu trabalho Você treina, ela aprende Você vai ver que não é porque ela Ah, ela não tem faculdade Ela faça, ela pode fazer a faculdade depois Você vai ver que não é falta de conhecimento Não é falta de estudo Não é falta de cultura Não é diplomacia Você vê que as pessoas Elas não são mandadas embora porque ela fala errado Elas não são mandadas embora porque elas Têm lá um jeito muito humilde, né De se relacionar Elas são mandadas embora Porque elas não têm compromisso com o trabalho Elas não são constantes Gente que falta toda hora no trabalho E você é mandada embora O maior problema hoje em dia É alguém constante que chega no horário Que vai lá, bate o cartãozinho, ó Clim, clim 7h15 E na hora de ir embora, vai lá e ir Clim, clim E vai embora Esse é o padrão de gente que não tem horário Para nada É por isso que não ficam Gente inconstante Você está me ouvindo? Sabe, tem três características Que a gente chama de um meio secular Quem faz marketing, gestão empresarial Todos nós procuramos nos nossos empregados Ou as empresas procuram três letras C A primeira letra C é o conhecimento Conhecimento adquirível Estuda, tem Alô? O outro C é confiança Confiança Depende de um outro letra C Que se chama Compromisso Quanto mais compromissado Mais confiante Você vai ser Sabe por que a esposa não confia no marido? Porque ele não tem compromisso Por exemplo, com a verdade Ele não tem compromisso com os horários Ele não tem compromisso com a casa Ele não tem compromisso com os filhos Ele não tem compromisso com as dificuldades do lar Com as crises E aí uma esposa não vai confiar Numa esposa sim Mesma coisa o esposo Os filhos Agora o chefe Quando ele não vê que um funcionário tem compromisso Como ele pode confiar um cargo maior? Está me ouvindo, irmãos? Então veja Compromisso é chave Constância É chave Para você ter uma vida próspera Para você experimentar o melhor de Deus Para nós sermos uma igreja próspera Uma igreja que avança Ai, porque teve uma festinha Agora não dá para ir Isso é inconstância Pode chorar Pode falar o que for Pode fazer biquinho Pode Você precisa aprender A mudar a tua história Você está ouvindo, irmãos? Constância É um traço de alguém Movido pela glória de Deus Amém? Bom Tiago 5, verso 12 Diz assim, olha Acima de tudo Abre aí Tiago 5, verso 12 Amém? Acima de tudo Porém, meus irmãos Não jureis Nem pelo céu Nem pela terra Nem por qualquer outro voto Antes seja o seu sim, sim E o vosso não, não Para não caírem em juízo Por que que alguém tem que ficar jurando? Eu juro, juro, juro Que eu fiz essa vez Eu juro pela minha mãe Eu juro por Deus Eu juro por Deus Que eu não fiz isso Por que que alguém tem que jurar? Porque não é confiante Porque não tem constância Porque não dá para contar E ele fala Seja o seu sim, sim Seja o seu não, não Para que você não caia Em juízo Olha só As pessoas Precisam jurar Para ser o penhor Algo tem que penhorar O que elas estão falando Porque o que elas falam Não é digno de confiança As pessoas falam Eu juro que dessa vez Eu vou fazer assim Eu juro por mim Eu juro para o meu pai São as frases Das pessoas inconstantes Apocalipse capítulo 3 Verso 15 Eu vou te mostrar O que Deus pensa Da inconstância Até agora Eu estou falando só Que é ruim ser inconstante E usando o apóstolo Tiago E Jesus Cristo Que disse Seja o seu sim, sim Ou não, não Mas olha o que Deus Diz sobre a inconstância Verso 15 Capítulo 3 De Apocalipse Conheço as tuas Obras Que nem és frio E nem Quente O que não é frio E não é quente É o quê? Qual que é a temperatura do morno? Olha Mas logo Daqui a pouco Esquenta um pouquinho Daqui a pouco esfria Olha Você põe o dente Está quente Mas daqui a pouco Ele esfria um pouco Aí parece que está esfriando Nossa Parece que esquentou de novo Aquele chuveiro Você já tomou no inverno Aquele banho com chuveiro Que Alguém dá descarga A água reduz Ai Está quente Aí pum Daqui a pouco Vem mais água E você entra Aí alguém Sei lá Fecha uma torneira Vem mais pressão de água Senão E fica ali É uma loucura Você não define Se está frio Ou está lá Frio Ou está quente Você não sabe Esse negócio estranho Pois bem Olha o que Deus fala assim Conheça as tuas obras Que nem é frio E nem quente Quem dera Fosses frio Ou se fosse quente Assim Porque és morno E nem és quente E nem frio Estou a ponto De vomitar-te Da minha boca Pois dizes Estou rico E abastado E não preciso De coisa alguma E nem sabes Que tu és infeliz Sim Miserável Pobre Cego E nu Olha só Ele compara Importante Para eles Eles não são Para mim Aí ele começa A entrar na inconstância Ele vai Falta Não chega no horário E está nem aí Se foi mandado Embora Ele fala assim Não, mas pode me mandar Embora Até melhor Porque aí eu pego A minha multa 40% Aí eu saio Com a bufunfa No bolso Vou tirar férias Fico quatro meses Lá descansando Aí depois Você vai ver O que Deus tem Para você Seu preguiçoso Você está me ouvindo? Se as pessoas Têm uma visão Que aquilo Que ela serve Não é importante Ela se vê Como ela Sendo útil Para aquilo Então ela é Inconstante Porque ela não enxerga Que aquilo Que ela está se envolvendo É que vai ser Benção na vida dela É isso Pessoas são inconstantes Nas células Porque elas não se veem Que elas precisam Da célula A célula é a vida De Deus Onde flui O fogo do Senhor A célula As pessoas recebem A palavra do Senhor E compartilham Todos nós somos Cheios de Deus Mas quando você For assim Não, não, não Eu que sei mais Na célula Então eu vou Quando eu quero Não, eu não preciso ir Eu sei Eu já sei A palavra de domingo Eu já sei Você não entende nada Não sabe o que é célula Por isso que você é inconstante Por isso que você Ora vai na célula Ora falta na célula Por isso que Ora você está no culto Ora falta no culto Inconstante E aí irmão Vamos fazer o jejum Então vamos E aí irmão Vamos orar então Vamos Aí passa uma semana Duas semanas Três Se durar três semanas Vamos aplaudir Dá um certificado para ele Ultrapassou o limite De três semanas jejuando Olha Se fôssemos dar Certificado para os irmãos Que avançam Acho que Até a segunda semana Aí logo Pum Aí ia voltar Fala irmão Vamos ver se você vai Ultrapassar a barreira O seu Guinness Guinness book 21 dias jejuando de verdade Meu Deus Quanta fraqueza Ah vamos fazer aqui Fizemos uma vez Sete cultos Sem atrasar Lembra que nós fizemos isso? Sete cultos chegando No horário irmãos O primeiro Aleluia O segundo Glória a Deus O terceiro Eita Deus O quarto Miseriquei irmão Quintos Esquecemos já Nem sei Fizemos o que? O que que fizemos? Hã? Hã? Faltar Onde? Culto? Hã? É assim Vida de gente inconstante Você tem que fazer Maratona para chegar no horário Maratona para não faltar Maratona né Dar prêmio Consolação Não perca a palavra Domingo que vem Vai ser uma benção Deus vai fazer Haverá um pregador Especial Poderoso Vitaminado No unânime Cheio do Do mocotó em baza Para poder Operar milagres Aqui Aí você fala assim Nossa vou chegar no horário Para pegar lugar Vou te falar irmãos O foco das pessoas Está tudo distorcido ainda Não entenda que nós somos um corpo Onde já se viu O corpo se reúne E o pé chega depois de meia hora Não o braço chega de Não vem O braço falta hoje Hoje eu não quero viver O braço falta Não dá Como é que nós vamos Edificar alguma coisa Incompletos Fala incompletos Fala inconstantes Dá para contar com você? Pergunta para o irmão Que está do seu lado aí Dá para contar com você? O líder Olha para os membros Aí perto Fala E aí Dá para contar com você? Aproveita aí líder Você que está aí Com seus membros Dando trabalho Olha lá Será que dessa vez Dá irmão? Será que você vai Tomar jeito? Irmão Ou será que você vai Continuar nessa vida Inconstante? Será que dá? Será que dá para edificar Alguma coisa junto com você? Ou você vai Fala assim para eles Você vai continuar sendo Meia boca Meia boca E aí irmão Para com isso irmão Seja completo Seja a boca inteira Seja alguém intenso Seja alguém que tenha unidade Seja alguém constante Seja alguém que não desiste Seja alguém que motive os outros Faça a diferença Para de dar trabalho Vai gerar trabalho Para de ficar dando problema Vai gerar solução Vai falar para o irmão Estou com você irmão Vamos mudar essa história Fala Chega em constância Nós vimos aqui em Apocalipse 3 Então que Deus tem vontade De fazer o que? De vomitar Então por que o seu pastor Tem que ficar engolindo? É verdade Pegou né Deus tem vontade de vomitar O líder tem que engolir A Bíblia diz que Deus vomita E o líder Não pode Irmãos Deus não suporta Pessoas que não definem a vida Causa náusea Pessoas que ficam empurrando As decisões Por exemplo Pessoas que não definem Preferem ficar no indefinido Que não tratam logo Que não resolvem Que não bate o martelo Que não dá para se confiar Que não dá para contar Que sempre tem uma desculpa Vou te falar Para de dar desculpa Da tua inconstância Assume que você é inconstante E mude a tua história Amém Amém irmãos O que eu devo fazer então Para ser uma pessoa Constante Se você tem algum problema De inconstância Hoje eu vou te dar a fórmula Eu só não vou bater em você Eu já bati Pronto Agora eu vou te dar Ferramentas Para você mudar E eu espero que você Seja alguém Sábio Para mudar Para ser alguém Firme e constante Amém Primeira coisa Vamos lá Tiago 4 verso 8 Abre aí Tiago 4 verso 8 Olha o que diz aí Chegai-vos a Deus E ele se achegará a vós outros Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração Primeira coisa Eu quero falar sobre purificar as mãos Fala as mãos O que significa purificar as mãos? Bom, as mãos apontam para as nossas obras Sim ou não? Tudo que você faz Você faz com a mão Você está escrevendo Precisa da mão Você vai dar um sinal Com a mão Você vai dirigir o carro Precisa da mão Vai fazer comida Precisa da mão Artesanato Vai trabalhar Vai fazer qualquer coisa A mão é fundamental Amém? Sem a mão Ficaria difícil pregar Ficaria difícil Se expressar direito As pessoas fazem sinais Com a mão Quando ela não quer falar Que as pessoas ouvem Ela faz assim Esconde Ela gesticula Ela dá sinal para baixar Para aumentar Que não gostou Que está legal Tudo é com a mão Se não é assim Sim ou não? A mão é Então diz a palavra Que você que tem ânimo dobre Precisa aprender a Purificar as mãos O que significa isso? Significa Que você tem que Retirar os propostos Mundanos e egoístas Que sondam E que estão impregnados No seu coração Que mancham As suas escolhas Por que que você está Fazendo isso? Tem uma justificativa Pura Vem de Deus É o Senhor Que gerou isso Em seu coração Está debaixo Da vontade dele Ou não É só porque você quer Ou só porque você Acha legal Ou só para você Se divertir Alô Isso é importante Porque as obras As nossas mãos As nossas obras Dizem do que nós Fazemos Com prazer E muitas vezes Nós só queremos Fazer o que nos agrada Queremos ter uma vida De unidade Mas só no que nos Diz respeito Ora bem Se tem festa Da unidade Com um mocotó Com tudo que for Eu estou lá Mas se é no dia Seguinte em culto E saiu o sol Lascou Peraí Quantas vezes Você abriu mão Para fazer a vontade De Deus? Quantas vezes Você abriu mão Da sua vontade Para fazer a vontade Do Senhor? As pessoas Precisam aprender A limpar as mãos Purificar as mãos O que está por trás Das suas vontades O que está por trás Das suas atitudes Suas escolhas Será que você é alguém Realmente Que tem um coração Para Deus Que está escolhendo Conforme a vontade Do Senhor Ou você é alguém Que está por trás Manipulando Porque é você Que quer aparecer na foto Me diz Alguém tem um objetivo Egoísta Quando o prazer Acaba Logo e desiste Começa As coisas estão Benção Quando vem as primeiras Lixadas Porque nós estamos Uma igreja de lixa Fala lixa Lixa Irmãos Nós não vamos aqui Ver suas atitudes erradas Não vamos falar nada Custe o que custar Nós vamos falar Na semana aqui O irmão veio lá Conversar comigo Para uma reunião Para Que ele queria comunicar A saída dele Fala ok irmão Mas você vai ouvir Que precisa ouvir Não que eu acho Que esse negócio De prestar a conta Não tem nada a ver Eu não tenho que Falar da minha vida Para ninguém Fala mas que é isso Nem Jesus Cristo Não mas nem Jesus Cristo Jesus Cristo Quando estava lá No sumo sacerdote Ah você pregou Falando que você É o filho de Deus Falou, falou Falei Ele teve que prestar conta Hã? Até Jesus Teve que prestar conta Por que que nós Não temos que prestar conta? Não e aí Eu tive que deparar Com uma cena carnal De alguém manifestado Lá bravo Falando de jeito nenhum Não concordo Isso é só na videira Eu Hã? Não é possível então Que as outras igrejas Estão edificando assim Uma bíblia do jeito que você quiser Se você quiser aprontar Quiser cheirar cocaína Fumar maconha Quiser É Fazer um monte de porcaria Ninguém pode falar nada Seu pastor não pode falar nada O seu líder não pode cobrar nada Não pode cobrar presença Não pode cobrar horário Peraí O que que nós estamos edificando Irmãos? Vem cá Será que eu estou errado? Será que eu estou louco? Será que nós estamos equivocados? Que o projeto de Deus É um projeto de aliança Que não existe aliança Se eu não prestar conta Se eu não abrir meu coração Se eu não mostrar minhas falhas Falar assim Eu sou eu aqui Estou aqui Esse sou eu Me ajuda Eu quero crescer Como é que alguém vai crescer Se não se expor Como é que haverá aliança Se alguém não abrir o coração E aí eu sou obrigado a ouvir De gente infantil e medíocre Que não É porque Nossa Sã na videira Que não Ah Para com isso Amadurece Ouviu isso de mim Amadurece irmão Amadurece Vira homem de verdade Que que é isso Não, não, não Não fala isso pra mim Que a gente não pode prestar conta Que é só na videira Para com isso A igreja de Cristo Ela só vai crescer De baixa transparência Nós só vamos expressar a verdade Se eu rasgar meu coração E falar o que eu não gosto No que eu gosto E me submeter A vontade de Deus Me submetendo a um homem Amém Me colocando debaixo De uma autoridade Me colocando debaixo De gente que teme a Deus Ou você acha Que o teu líder Fica dando pitaco Na sua vida Porque ele gosta De fazer sofrer Vai fazer um jejum Não Faz o seguinte Não assiste mais novela Como eu não vou assistir mais novela Não, não assiste Isso faz mal Eu sou Eu sou bem assim Sou terrorista Estou fazendo terrorismo com você Fica lá Não, não responda Seu marido fala uma asneira Você fala Ai querido Amo você Fala assim Isso Trouxa Você acha que o líder Está aí Para te fazer sofrer Você acha que na hora De ele dar uma recomendação Não há temor Na vida dele Diante de Deus Para te dar um conselho O que nós estamos edificando Irmãos Se é uma igreja De vencedores Vem cá Nós vamos tratar você Como vencedor Amém 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 Só é esse o caminho Só há um caminho Caminho da verdade Amém Da transparência De prestar conta De mostrar a vida Você está me ouvindo? Amém Outra coisa que nesse texto Diz no verso 8 Que é purificar as mãos É também limpar o coração O que é limpar o coração Irmãos? É colocar todos os nossos sentimentos Sobre o julgamento Da palavra de Deus Não permitindo que os sentimentos Carnais e errados Dominem E decidam por você Gente com coração Limpo É gente que responde Conforme a palavra Fala de intenções Fala de vontades Fala de pensamentos Onde a palavra de Deus Trabalha Trata Só que tem gente Muito preguiçosa Que tem Preguiça de Acordar cedo Para orar Para ler a palavra O quanto você gasta Investe Essa é a palavra De tempo Lendo a palavra de Deus Quantos capítulos Você levou essa semana? Hum? Se você não investe Tempo para ler a Bíblia Irmãos Como você vai conhecer Desse Deus poderoso? Essa é a grande verdade Sabe por que você dá trabalho? Porque você não lê a Bíblia E se é que você lê Você lê sem revelação Você não gasta tempo orando A Deus Fala comigo Me ajuda Eu enxerguei aqui Que eu preciso mudar aqui Deus Se você fizesse isso Nossa Teu líder Ele ia estar lá Só preocupado Em dar estratégia Para multiplicar células Olha que você chegasse Para o discípulo E falasse Nossa meu líder Eu aprontei Um negócio tão feio Mas Deus me mostrou Eu já me arrependi Pedi perdão E já resolvi Está tudo certo Vamos embora Vamos tocar a vida Aí o líder Fala assim Benção demais Está tranquilo Nossa Que trabalho é esse Eu amo Eu tenho alguns membros Que estão comigo Líderes comigo Que as vezes Eu vou chamar a atenção E falar Não é verdade Eu fiz tudo errado Nossa Olha que depois que eu olhei Como pode alguém fazer assim Pastor está tudo errado Pode deixar que eu vou fazer assim Foi nossa É fácil Mas tem alguns filhos Que eu tenho que descer o cajado Sabia para enxergar Tem uns que eu tenho que tirar Tirar a trave dos olhos Tem que dar uns cascudos Bem dados Para sair a trave Mas do mesmo jeito Enxerga depois E melhora e cresce Tem uns que você só fala uma vez E ele já entende Hum É verdade Eu estou errado Tem outros que vem cheio de justificativa Mas ambos são filhos Ambos aprendem Só que um chora mais E o outro chora menos Mas todo mundo sai No final abençoado Fala aleluia É sim Nossa pastor Estava ouvindo De um pastor Não é Falar muito não Mas Não é nem daqui muito Mas Muito leve Com Meu esposo A esposa Falando Achei que você foi muito leve Foi porque muito leve Toda vez que eu vi um problema Eu falava Ele falava assim É verdade pastor Eu errei Nossa Vou arrumar Como é que você vai fazer Não vou fazer assim Não vai lá e faz Não tem problema A gente já vai dar Me chamar atenção E a pessoa já falando Ó Eu me rendo Aprontei Fui eu Não foi mais ninguém A culpa é toda minha Já sei que eu tenho que fazer Para resolver Pode deixar que eu vou fazer É só assim né É assim mesmo Então vai irmão Vai benção Deus abençoe E aí pastor Não vai dar cajadada Foi para quê Cajadada A gente dá em Eu já falei em mula Não é Em ovelha Desobediente Surda Que não ouve Aí você dá com o cajado Quando a ovelha não ouve Você pega o cajado E puxa ela É para isso Imagina que o cavalo Reconhecesse a voz Do seu cavaleiro Cavaleiro andando Direito Mais rápido Ou devagar Esquerda Vou ligar o piloto automático Casa Eu vou para casa Imagina que o cavalo Fizesse isso Mas existe cavalo Que faz isso? Aí tem que fazer o quê? Botar um freio Espora E chicote Aí vai lá Não anda Aí vai lá o líder Não o líder não Vai lá o cavaleiro Dá a chicotada Cutuca na espora Vai Ele E anda Aí ele começa a perder o ritmo Ele vai lá de novo Chicote Vai Coxo, coxo, coxo Vai embora Mantenha o ritmo Vai frear Puxa lá Aquela puxada forte Sai de lado assim Tem gente que é assim Mas depois ele fica já Adestrado A hora que ele vai montar Ele já abaixa até um pouco Para a cela Você monta em cima Você só puxa o rei Ele já vai virando de lado assim Você puxa do outro Você brinca assim com o rei Aí você só folga Ele vai reto Você só sustenta a família Ele está atento Conectado Mas no começo Haja reio Haja cabresto Haja freio Haja tranco Haja espora na barriga Reio na Busanfa É assim irmãos A gente tem que às vezes Fazer assim com o membro Com o líder Você acha que eu não faço assim Com a minha equipe, Vanessa? Eu faço Tem uns que já Eu olho e faço assim Uma coxa E já Tem outros não Que eu tenho que errear Tem uns que às vezes Eu tenho que botar no tronco Lá e descer Desce o rei E chicota Que chicota ali O bicho E quando Quando ele faz Assim Ainda tem que bater mais ainda Até ele não fazer mais Aí ele só olha Abaixa Quando abaixou a orelha Aí eu falo Manso Amigo Está suado já Suado Transpirado Aí eu falo Vamos fazer direito Não é assim Mas eu falo Não é só o teiro Não O teiro é um pouco assim Tem outros Tem outros que estão Dão risada Mas é assim irmão A vida Deixa eu te falar A vida nossa é assim Vou te falar Andar em equipe é assim Agora se fosse meia boca Nem andava comigo Se fosse gente que não respondesse Nem estava na minha equipe Se fosse gente Então Ah tem problemas Todos tem Só que Dão respostas corretas O meu problema Não é com aqueles Que não dão problema É com aqueles Que dão problema E não sabem responder Depois que dão problema E aí eu tenho Um problema mesmo Agora quem Pisa na bola Erra Vai lá Mas ele vai lá E corrige Não Está certo Vamos embora Ok pastor Isso é uma benção Trabalhar assim Porque a nossa vida É assim Não você acha não Você casou Agora você não vai ter problema Casou Passou Lá lua de mel Chegou em casa Apartamento E agora não Agora a vida é A vida é Maravilhosa A vida é Alegria Total Não é Yogo Quer sentar aqui do lado Da esposa Yogo Vai Daniel Sente do lado dele ali Vem cá Yogo Senta aqui Entendeu Aproveita assim Que a palavra fica para vocês Isso Pula aí Ela já vai A surpresa Está vendo Falei que um dia Ele ia sentar do seu lado Aqui nesse culto Para ouvir a palavra Com você Amém Aleluia Então é assim Às vezes a vida Ela vai precisar O que? De ajustes De confrontos Mas aí você vai e fala Não Acho que não tem que prestar conta Para ninguém É um risco Marido que não presta conta Para a esposa É um risco Esposa que não presta conta Para o marido É um risco Filhos que não querem Prestar conta para os pais É risco Irmãos Não se edifica nada Sem prestação de conta Tem que falar O que quer fazer O que fez O que não fez O que deixou de fazer O que fez demais Mas eu vou tomar bronca Não tem problema Isso faz parte Vai tomar bronca mesmo Porque é assim mesmo A vida é assim De correção O pai que é o meu filho Corrige E corrige com o que? Com vara O que é a vara? É o objeto de Deus Que nos traz conforto Consolo Paz Alegria E prazer É isso Sua vara E seu cajado Me consolam É isso Nós precisamos aprender Com isso Porque o pai que é o meu filho Vai sempre corrigir o filho Amém? Terceiro ponto Dá uma corridinha aqui Verso 18 De Apocalipse 3 Continuando Deus falando então Daquele que tem vontade Inconstante Ele quer vomitar você Da sua boca Da boca dele Ele agora vai falar Pra você o seguinte Olha só Aconselho-te Verso 18 De Apocalipse 3 Que de mim Compre Ouro refinado Pelo fogo Fala Ouro refinado Pelo fogo Para te enriqueceres Vestiduras brancas Fala Vestiduras brancas Para te vestires Afim de que não seja Manifesta a vergonha Da tonudez E colírio Fala Colírio Para ungires os olhos Afim de que vejas Eu repreendo E disciplino A quantos Amo Se pois Zeloso E arrepende-te Três coisas Deus nos fala Então Para que você Deve adquirir Primeiro é Ouro refinado Pelo fogo Irmãos Comprar ouro refinado É investir tempo Amém Tempo Esforço E recurso financeiro Você já viu Aqueles filmes Dos garimpos Você já viu Como eles retiram Estraem ouro Vai lá em Serra Pelada Serra Pelada Está lá perto Do Pará Não está não? Sim ou não? Cadê os paraenses? Ajuda aí Vocês Que são lá Sim Amém Me ajude Então o cara Vai lá Entra naqueles Rios Barrentos Põe uma draga Aquele Mergulham E vão sugar O fundo do rio Lá E suga Ou pega aqueles barrancos E vão jogando água E aqui aquela areia Aquela terra vai saindo E eles ficam peneirando Então Para fazer todo esse trabalho Investe-se muito dinheiro Investe-se tempo E outra Não são muitos Que querem ir para lá Porque é sol escaldante Calor lascado Debaixo De um De Né Riscos de uma picada De uma peçonha E aí a pessoa vai lá Acha uma Uma pepita de ouro Essa pepita de ouro E aí Já está resolvido? Não Não tem Vai ter que agora Refinar Ah E o refino Como que é? Tome fogo Bota fogo E pressão Fogo E é que o ouro Amolece Queima as impurezas Vira líquido E aquele processo todo E enfim Você tem um ouro Refinado Isso fala de tempo Fala de investimento Fala de paciência Isso fala de você Garimpar sem expectativa Que ali tem ouro Você só confia Você só faz Esperando Não, vai dar certo Eu vou colher É isso que nós Precisamos aprender É edificar uma obra Investindo o nosso tempo Confiando Vai dar certo Nós vamos colher Nesse lugar É por isso que os inconstantes Não permanecem Porque eles não têm fé Eles olham Esperam um pouco de tempo Dez minutos Ah, cadê? Cadê Deus fazendo? Aí eles vão embora Porque Deus não fez Porque não aconteceu nada Eu já ouvi de outros Ah, pastor Depois que eu vim para a igreja Minha vida piorou Eu falo Hã? Cuma? Hã? Piorou? A sua vida piorou Depois você virou o crente? Irmão Na realidade Expôs quem você era Você é esse carcará Sangue no Oriente de sempre Você só agora Veio a luz de Cristo E iluminou você E você se viu E você viu Que os problemas Não vão melhorar Só pela unção poderosa O óleo Da Oliveira Santa Que tem aqui Só pela unção das mãos A baba que voa da boca E pega Não, eu tomei A cruz parada do pastor Agora a unção pegou Acorda, irmão É uma vida constante De resposta Que vai mudar A história do teu casamento É uma vida de constante resposta Que vai abrir as portas do céu Para abençoar você Que é isso? Você acha que as coisas estão na onde? Qual o projeto de Deus? É só vem aqui Ah, chegou alguém novo Tá, não vale coxinha Pô, dá um carro O que é isso que acontece? As pessoas devem aprender A ser constantes Não saiam de baixo Das mãos de Deus A palavra de Deus diz Que Ele está com a sua mão estendida Pronta para abençoar Portanto, por que você não recebe a bênção? Porque você é inconstante Toda hora muda de lugar Sai toda hora Debaixo da mão de Deus Vou te falar Deus tem um projeto E se você ficar debaixo Da potente mão dEle Você vai se abençoar Amém Vai ser abençoado Mas constância Firmeza Gente que paga preço Gente que rema junto Não, gente que desiste Está lá você remando com o outro Daqui a pouco o barco está em círculo Porque o outro desistiu de remar Não é assim Cada um com o remo Um de cada lado Se um para Força de um lado só Vai ficar andando em círculo Nada resolve Para que nós possamos crescer Avançar Nós temos que ser constantes Remando por um só caminho Amém Aleluia Seja sério irmãos Seja íntegro Com as questões espirituais Amém Porque você precisa comprar ouro O ouro diz da glória de Deus O ouro fala de quem Deus é O ouro fala da presença de Deus O ouro fala da presença gloriosa do Senhor Tem pessoas querendo edificar a obra Sem o ouro Sem a presença gloriosa de Deus Quer vir fazer, desfazer Dançar, pular, cantar Cozinhar, limpar, enxugar Mas cadê a presença de Deus? Onde está a presença de Deus? Na sua família Onde está a manifestação de Deus? Na sua célula O ouro Compre ouro Busque a presença de Deus Seja alguém Íntegro com a vontade de Deus Inconstantes Só querem fazer as suas obras Mas quando entendemos Que há uma obra de Deus Você paga o preço que for necessário Entenda Você só vai pagar o preço Necessário Quando entender O valor daquilo que você está investindo As pessoas não compreendem isso Por isso que trocam Saem Por isso que não ficam Aí ele fala para comprar Vestes brancas para vestir Vestiduras brancas As vestes simbolizam Os nossos atos Como as mãos também Ou seja Mude de atitude Você quer ser alguém Que é constante? Observe na sua vida Onde você oscila E mude de atitude Amém? Onde você Às vezes desiste Está demais Pastor Eu vou de Ah não Eu quero parar Muda isso Quantas faculdades Você começou Quantas você concluiu Quantos empregos Você passou lá Mais que um ano Para ser generoso Mais que um ano Sabe que Para você ser estável Em qualquer empresa São cinco anos Que você devia ficar nela Cinco No quinto ano Que é o ano da definição Você já é o cara No sexto ano É o ano da bênção tríplice É onde a bênção Vem três vezes mais Ela vem para o sétimo ano Que é o ano do descanso Vem para você Passar o sexto ano E vem para você Investir no começo Do próximo ciclo Que é o oitavo ano Os ciclos são sete Primeiro ano É o ano do aprendizado Começou a trabalhar Um ano inteiro Para você aprender Como funciona a empresa Casou Um ano Para você aprender Como funciona a empresa Estou casado E aí? Quem lava? Fiquei cozinha Quem faz esse flex negócio Onde eu deixo a cueca Posso lavar? Não posso lavar Lavo, não lavo Penduro, deixo ali Toalha Um ano para aprender Onde pôr as coisas Quem faz o quê? Depois do segundo ano Um ano de serviço Então vou lavar a cueca E vou cozinhar E vou arrumar Quebrou a geladeira Quem chama? Eu que chamo Então eu chamo E vamos fazer as coisas acontecerem É o segundo ano Terceiro ano É o ano da aliança Quem aguentou o primeiro Segundo Ou entrou na aliança Estamos juntos E nós vamos lá Vamos lá botar junto E ele vê o outro sofrer Vai do lado Levanta, motiva É o terceiro ano Quarto ano O que acontece no quarto ano? É o ano da oportunidade Os primeiros frutos começam a vir Quem casou vai ter nenê já Amém? Quarto ano Quem está no quarto ano de casada Que entrou? Está alinhado Está vendo? Quarto ano É o ano dos primeiros frutos É o ano da oportunidade É o ano que as coisas começam a vir Você está no quarto ano Na empresa A turma olha e fala assim para você Olha o rapaz É bom Esse rapaz Ele é Olha Ele aprendeu Ele está fazendo Ele está com a gente Ele está com a gente Terceiro ano Da aliança E agora? Esse cara é o próximo A conquistar algumas coisas maiores aqui Quinto ano É o ano da definição Você é chamado O cara Você é o cara Quinto ano Você está lá firme Você é o cara Sexto ano Aí vem É aumento de salário É carro da empresa É o segundo filho É o salário família E vem E Deus vai mandar Vai regar E você vai lá Mas eu nem plantei direito E Deus já mandou A empresa quis dar um bônus Aí Sexto ano É isso Tudo de melhor Sétimo ano Descanse Ah, agora você vai planejar Aquela viagem gostosa Para você onde você quis ir Agora você vai Vai dar uma descansada Vai comprar um lugar gostoso Para morar melhor Vai fazer lá uma prestação maior Porque veio o sétimo ano Um ano da bênção Da bênção tríplice Três vezes mais Deus abençoa no sexto ano Para viver o sétimo ano Bem Para viver o sexto ano Bem Então no sexto ano Você trabalha e colhe Comeu um fruto No sétimo Você vai e descansa Porque o fruto já veio no sexto E no oitavo Você vai trabalhar E vai pegar um fruto Que deu lá no sexto E vai investir no trabalho Aí é tempo de fazer uma MBA Fazer uma faculdade diferente Fazer um curso diferente Investir em máquinas Investir em estratégia Esse é o oitavo ano E aí começa tudo de novo Aprendizado E vai embora É assim Mas tem gente que chega No quarto ano Porque os três primeiros anos Foi só Paulada No quem? No quarto ano Que são os primeiros frutos Você pensa que dá para comer Os primeiros frutos são amargos Não servem para comer Eles devem ser deixados no chão Para adubar terra É assim que é na cultura Quarto fruto Você vai lá Nossa chegou Isso que é o problema Você acabou de prosperar no trabalho Você já vai e faz uma dívida Compre um carro Não faz isso Irmão Esse fruto é amargo Deixa cair na terra Para produzir mais adubo Para sua árvore ficar mais forte Mas o cara desiste Aí quando vai chegar no sexto ano Que a benção tripla Se ele perde as contas Ele desiste de ficar casado Separa O que que acontece? Perdeu o processo Vai começar em outra empresa E não vai começar do quinto ano Vai começar do? Primeiro Esse é o problema das pessoas Que só ficam cinco anos trabalhando Nunca experimentam O tempo da provisão Relacionamentos que duram cinco anos Quanto tempo você ficou Na sua última igreja? Eu vou completar agora Dez anos de videira Eu só passei por duas igrejas da minha vida A igreja que eu me converti Fiquei lá doze anos Depois vim para a videira Vou completar dez anos na videira Dez anos Eu não tenho a história de ficar Ciro andando Não, eu fiz um tour Passei lá das assembleias Dei um rolê lá nas universais Depois dei um escolhadinho Na congregação Voltei correndo Não, irmãos Minha história é constante De alguém que edifica De alguém que permanece De alguém imprevisível De alguém que dá para contar Como que eu quero edificar um trabalho Eu quero edificar uma família Com gente imprevisível Inconstante Chega em casa Será que está animado Ou será que não está animado Será que ela sorriu ou não Como ela acordou? Acordou cantando Ou acordou calado? Porque se acordou cantando Aleluia Glória a Deus Se acordou calado Ai, vamos jejuar Você entendeu? É assim que nós devemos olhar a vida E depois por fim é Compre colírio Comprar colírio Para ungir os olhos É Não se faça de cego Para essa palavra Não pense que essa palavra Não é para você É sim para você Põe a colírio nos olhos E aceite Você é alguém que precisa aprender A ser mais constante E não estou nem aí Se está doendo É para você É para você crescer Por que você está piscando? Por que você está assim agora? É Pingou colírio, né? Quando pinga colírio A gente pisca É assim Não se engane, irmãos Para de ser menino na fé Amadurece Dá resposta Se você não amadurecer Você vai continuar sempre Com essa vida Sabe? Estagnada Pessoas iludidas Com suas presunções Estão impedidas De experimentar Algo novo de Deus Pessoas arrogantes Orgulhosas Elas não mudam Elas acham que o problema Está sempre nos outros Ou nas organizações O problema é a empresa O problema é a família O problema é ela O problema é ele O problema é você, irmão É você que tem que aprender A ser constante E suportar as pressões Fala aleluia Aleluia As pessoas vivem Uma vida de ficção Achando que as coisas Vão ser ideais Nós não somos Nós não somos Uma igreja ideal Nós somos uma igreja Que ama O perfeito Que é Cristo Jesus E nós caminhamos Para isso Nós não temos problemas De você Falar Ah, isso precisa melhorar Não temos problema Com isso É isso que nós queremos É aperfeiçoar Mas está longe de nós A expectativa De ser 100% Não, eu vou ser 100% Que isso, irmão Eu sou cheio de falhas Todo mundo aqui É cheio de falhas Mas uma coisa Eu digo A maior graça É estar diante das falhas Da resposta certa Amém Fique de pé Quero ministrar Para você ainda Finalizando Está na hora De a gente acordar E passar colírio Nos olhos Amém Falei, irmão Quer passar um colírio? Ou você já enxergou? Pergunta para o seu irmão Onde você é inconstante, irmão? Onde você não dá respostas certas Onde é que você tem falhado? Meu Deus Uma vez eu ouvi de um pastor aqui Dessa cidade Que horas a turma chega no seu culto? Eu falei A turma chega 15 para 6 Mas sempre tem uns atrasildos, né? É isso, 6 horas 6 e 10 6 e 20 Agora a gente está chegando A 6 e 30 Aí eu perguntei para ele E no seu Falei Ah, eu começo a 7 Mas faz tudo às 8 Hã? É Eles não chegam no horário mesmo Então a gente fala que é às 7 Para as coisas acontecerem às 8 Eu fico pensando Eu fico pensando Deus O dia que eu Pôr na cabeça então É melhor Marcar a 7 Para fazer às 8 Porque a hora Eu abandono Esse negócio aqui É desistir De crer que as pessoas Podem ser sérias com Deus Não é verdade? Nós estamos acostumados Ao padrão do mundo Que as coisas não acontecem Dá um jeitinho Tolera aqui Tolera ali Irmão Para com isso Seja o nosso sim E o não E o que passa disso? Vem do diabo Poxa Você acha que as empresas Não estão desejosas De ter funcionários 100% Presentes Quantas vezes você faltou No seu trabalho? Quantas vezes você deixou Deu um nó lá no trampo Hoje vou dar um nó Santos perdeu Tomou um curva Vou dar um nó hoje Hoje eu vou ficar aqui até tarde Quantas vezes? Poucas vezes? E quantas vezes você perdeu um culto? Que o Santos ia jogar Que o Corinthians ia tomar uma sacolada Que o Palmeiras ia ser rebaixado Quantas vezes você perdeu cultos? Ah, porque está sol Porque está calor Porque está fresco Porque o som é alto Porque o som é baixo Porque a salinha não sei o que lá Porque só tem salgadinho Porque só tem fandangos Porque tem bisnaguinha Porque a ceia não é com um x Com Big Mac É só com aquela torrada seca lá Sabe? Até quando a gente vai ficar guiado? Acorda irmão Alô Desperta Fala para o seu irmão Desperta Desperta Vamos acordar Vamos ser diferente Fala para o seu irmão Vamos ser diferente Ou você quer ser igual aos demais? Quem é igual aos demais? Nós chamamos do que? De? Não entendi De? Quem é igual aos demais? É o que? Medíocre Fala para o seu irmão Você quer ser medíocre? Tomei uma bronca semana passada Porque eu chamei alguém de medíocre aqui Mas é a verdade Se você está na média Você é medíocre Se você faz igual a todo mundo Você é medíocre Se você tira a mesma nota que os demais Você é medíocre Se você se conforma A chance Não Todo mundo faz Como que você é com o imposto de renda? Todo mundo põe lá O passarinho O independente Nico da Silva Jean Felice Lili Domingos Tem que pôr Jean Felice É, tá bom E ela nasceu no dia do meu aniversário Pensa Minha pudulzinha não é especial Põe lá O cara dá um jeitinho Mas todo mundo faz Irmão Por que você vai cortar a filha? Todo mundo corta Irmão Por que você vai lá E não vai fazer Vai fazer Duas vezes Vai pegar duas vezes mais Porque todo mundo pega Vem cá, irmão Seja o seu sim, sim Não, não O que passa disso Vem do maligno Firmeza Posicionamento E Verso 19 Apocalipse diz Eu repreendo e disciplino A quanto Amo Se pôs Zeloso E arrepende-te aí Curva a sua cabeça Junte-se com a pessoa Que está do seu lado Agora você vai Se arrepender Se arrepender Diante de Deus Das questões Que você não é Posicionado Ok Das questões Que você ainda não Não definiu Na sua vida Que você está Levando com a barriga Empurrando Fale com Deus aí A culpa Não é de Deus Não são das pessoas A culpa é sua Para colher O que você plantou A vida toda Portanto Levante-se Resolva-se Seja firme Pague o preço E confie Que você vai Ver a glória De Deus Compre ouro Refinado Compre vestes Novas Brancas Compre colírio Busque a voz Busque a palavra Do Senhor Busque a Deus Compre ouro Refinado Invista Invista Sua riqueza Em coisas Que Que Deus Preparou Para você Você tem coragem De pôr seu dinheiro Em tantas coisas Viz Pequenas Mas na hora de investir Na sua vida espiritual De investir no reino Você desiste Compre ouro Refinado Vestes Brancas Defina Vestes Brancas Coisas Puras Onde a glória De Deus Para refletir A luz Do Senhor Fala das obras Das decisões Das vontades Busque Tenha o coração Puro Diante do Senhor Limpe seu coração Purifique as suas mãos E por fim Põe a colírio Dos seus olhos Para que veja Abre os olhos Veja que Onde você tem se enfiado O que você tem vivido Nesses dias Experimente Uma nova maneira De ver as coisas Pare de procurar Justificar Através dos seus conceitos Ou da sua experiência Ou da sua experiência De vida E busque Encontrar Naquilo que Deus Tem colocado Diante pra você Qual é a ótica De Deus Que o Senhor Deseja Pra sua vida Vestes Ouro Deixa eu olhar Deixa eu olhar Vestes 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 Obrigado.